Nós estamos a sentir de facto uma grande adesão a este ano. Aliás, devo dizer que a bilheteira, no caso concreto da quarta-feira em Sines, tem tido vendas como nunca em anos anteriores. Portanto, isto diz bem da procura que as pessoas têm tido por este festival e acredito que a retoma comece já neste ano. Temos sentido isto com outros eventos que temos realizado no Conselho. Aliás, está a decorrer no Conselho de Sines, neste caso na cidade de Sines, as Tasquinhas, um evento gastronómico que decorre durante três semanas e sentimos isso mesmo, uma grande afluência que certamente irá ter reflexo também no próprio Festival de Músicas do Mundo. Não me recordo ter uma quarta-feira, neste caso uma sexta-feira, tão boa em Porto Covo. As pessoas vieram de todas as regiões do nosso país, certamente, mas também aqui à volta e de facto notámos também, mesmo as pessoas que estavam em Sines, através dos transportes que disponibilizámos, vieram para Porto Covo e tivemos aqui momentos fantásticos ontem e esperamos que os próximos dois dias, hoje e amanhã, continue assim porque Porto Covo é de facto uma aldeia com um carisma especial, com este largo Marquês de Pombal, onde as pessoas juntam não apenas a alegria de conviver em si, de poderem trocar experiências e também terem aqui uma música fantástica dos quatro cantos do mundo que teremos este ano, nesta edição, na 22ª edição do Festival Músicas do Mundo. É uma aposta vincada desta edição, aliás não foi por acaso que nós apresentámos os primeiros 25 artistas foram artistas femininas, ou seja, foram mulheres que de facto têm uma grande representatividade neste festival. Quisemos dar ao festival a importância que a mulher tem, digamos, na música do planeta e de facto trazer aqui a Sines e a Porto Covo mais de metade dos artistas no feminino é algo que naturalmente quisemos contribuir de forma a termos aqui uma maior igualdade de género que é também um dos grandes cartazes deste festival.